Olá, amigos! Apresentaremos pra vocês a canção Num Vale Polonês. Em uma cidade polonesa eu vi uma menina e ela era linda Ela era a mais linda que você pode aí achar Mas ela disse não, 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 não Jogamos e pegamos na liga e seu coração Peguei a sua mão Ela me disse que ela queria sim E dar um beijo e disse não, não, não Meu amor e minha pra dançar O seu sorriso me enganou um pouco mais Eu a peguei a sua mão Peguei um beijo com emoção Ela disse não, não, não E quando a liga se terminou Ela olhou pra mim e falou que não tinha dor Ela estava aí Meus braços e meu coração batia sim E não, não, não E não, 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 não